Fala pessoal, estou aqui direto no curso, no MTL, no curso do professor Joab. Que curso é esse, professor? Pessoal, estamos no curso de elétrica, injeção e diagnóstico de motocicletas. Hoje é dia 27, primeiro dia, né, professor? Primeiro dia de aula. E a gente está aqui na parte teórica, a gente está aqui no break, tá, gente? Já estamos aí no período da tarde, o pessoal já está com a mão na massa ali, né? Justamente, segundo horário, já colocamos o pessoal com a mão na massa, praticando, apliquei um pouco de teoria pela manhã, mas agora 100% prática. Agora, deixa eu mostrar aqui, professor. Vamos aqui para o quadro, que na realidade isso aqui é uma tela, né, uma TV. Essa aqui é a parte teórica, né, professor Joab? Isso. E o que foi? Isso aqui foi a última parte da parte teórica. Justamente. Não, não. Amanhã é só prática. E aí, rapidamente, o que o pessoal aprendeu aqui, num resumo rápido? Todas as funções do multímetro, o pessoal aprendeu. O multímetro específico, porque o pessoal está usando muitas ferramentas erradas. Então, nós explicamos sobre as ferramentas corretas, onde você vai conseguir valores reais na motocicleta, no padrão do manual de serviço. E você abordou mais alguns itens também? Sim, como o uso de equipamentos, escâneres, monômetro de bomba, teste de compressão de motor, que é muito fundamental também. Foram feitos muitos testes. Agora nós vamos avançar na prática. Agora vamos lá, vamos para a bancada mesmo. E lembrando, pessoal, agora é o coffee break. A galera está agora dando uma descansada. O professor deu uma folga. Essa aqui é a bancada, né, professor? Isso. Estamos testando os componentes eletrônicos, todos os sensores, todos os atuadores. O sistema também de CUD de motocicletas. Estamos com o módulo da PCX. Vamos lá, vamos por parte aqui, porque primeiro que eu quero te parabenizar pela live que a gente fez. A galera ficou muito curiosa, muito interessada. E esse é o momento da galera ver como é que é na prática mesmo. Então essa aqui é a bancada. Eu queria que você mostrasse cada item e como é que você está apresentando isso para os alunos. Pronto. Fique à vontade, professor. Aqui eu estou com o módulo, com o corpo de injeção de uma motocicleta, com o bico injetor. Aqui tem um sensor híbrido, que é acoplado, sensor de TPS, o EOT e o IAT da motocicleta. São três sensores acoplados em um só. Eu tenho o coletor, a parte do coletor de admissão. Tem a borboleta do acelerador também, onde acumula muita sujeira. E tem que fazer a higienização e a revisão da motocicleta. Porque a maioria dos defeitos das motocicletas começam pela sujeira do sistema. Então após você fazer a higienização, tem procedimentos e testes para você fazer nos componentes eletrônicos da motocicleta. Aqui eu tenho um pistão de uma motocicleta, que foi uma deficiência de um sistema de ignição da motocicleta, que chegou ao ponto de quebrar esse pistão. Então é um assunto muito interessante, que eu gosto de abordar nos cursos. Tenho aqui sonda lâminas das motocicletas. Eu tenho a sonda da motocicleta Yamaha. Tem técnicas de testes diferentes também que nós temos que fazer. Bobina de ignição, que é a parte faísca. Em uma bobina só eu tenho a bobina acoplada, bobina primária e bobina secundária. Então tem muitas técnicas para a gente fazer também. E aqui eu tenho o chamado de uma bobina integrada, que elimina essa bobina, elimina esse cabo, sai os fios do módulo e já encaixa direto aqui. Isso aí já é mais atual, né? Já é mais atual nas motocicletas. Geralmente que motocicleta que usa? De média e alta cilindrada. Nós temos até motocicletas de 300 cilindradas que já tem essas bobinas. Já utiliza, né? Com o avanço da tecnologia. Aqui eu tenho outros modelos de bobina integrada também, que é completa. Essa aqui está faltando a parte de baixo. Tenho esse sistema também. Tudo isso é evolução disso aqui? Disso aqui. Então aqui é a bobina de uma motocicleta, de uma BMW. Então tem muitas técnicas. Tem aterramento, tem sinal. Parece com bobina de carro, né? Parece com bobina de carro. Isso aqui na verdade veio dos carros. Porque tem uma queima precisa, não tem perca, deslocamento. Porque quando a gente tem deslocamento, a gente tem uma perca. Então aqui ganha porque os fios saíram do módulo, encaixam aqui e já está direto na vela de ignição. A faísca. Diminui também o custo, né? Olha como é um bloco só. O cabo, o supressor, tudo isso torna o quê? Um deslocamento. Aqui eu tenho uma antena do RIS, que é do sistema da Honda, da codificação de chave. Eles utilizam em que motocicletas? Esse aqui, no caso, nas Hondas, acima de 60 cilindradas. Mas tinha um sistema desse antigamente nas de menor cilindrada ou não? Não, não. Nas de menor cilindrada eu uso um diodo para o pessoal não conseguir fazer uma ligação direta. Então eles usam um diodo. As scooters também não usavam? As scooters mais novas agora, ela não tem a chave manual. Ela tem o sensor da chave. É parecido com esse sistema. Mas nesse caso aqui, a chave da motocicleta conversa com a antena e passa informação para o módulo. É chamado de antena mesmo. É o sistema RIS. Já na Yamaha, é um sistema diferente. Eu tenho a antena da Yamaha também. São procedimentos diferentes. Mas aqui eu tenho o estator da motocicleta. É onde, junto com o magneto, que esse sistema aqui gera o campo magnético, sai a tensão alternada que vai para o regulador e retificador. Esse regulador e retificador transforma essa tensão alternada e contínua para armazenar a bateria. Isso aqui dá muita dor de cabeça, né? Muito problema. Muito problema, né? Ainda mais com o tempo, essas bobinas, elas têm que ser rebobinadas. Têm que ser rebobinadas ou substituídas por marcas com referência no mercado. Desculpa, professor. Não, tranquilo. Se for uma marca muito inferior, gera problema, porque... Aqui, aqui em Salvador, tem alguns profissionais bastante renomados. Sim. Eles dizem que tem que ter uma... Na hora de rebobinar, tem que ter uma distância mínima. Tem que ter uma distância, tem que ter a bitola do fio específica. Tem que estar resinado. Resinado para suportar a temperatura. A parte da resina é a parte mais interessante, porque às vezes o pessoal rebobina e não aplica a resina. Essa resina tem que ser aplicada. Então, tipo assim, em Salvador e outras cidades, tem um pessoal que trabalha no padrão. Ela não dá mais problema. E às vezes vem frágil, a depender da marca. Tem gente que trabalha bem aqui, né? Trabalha bem. Tem gente em Salvador que trabalha bem mesmo. Eu já fiz serviço aqui em Salvador, um dos melhores do Brasil, né? Isso. Trabalha mesmo. A gente trabalha bem mesmo aqui em Salvador. Bem. Aqui eu tenho a pisadora, que é onde nasce o sistema da faísca da motocicleta. Através daqui sai pulsos. Daqui joga para o módulo, ou CDI, o que seja. Desse CDI já sai a faísca que vai para a bobina, que é essa peça aqui. A bobina transforma de baixa para alta. Beleza? Então, o sistema de ignição é esse. O sistema de carga. O módulo, como eu falei, da PCX, que já está regulador, retificador. Toda a parte de injeção eletrônica está acoplada aqui dentro. Está automático de partida também. Está tudo acoplado nesse sistema. É o ECU, né? É o ECU. Aqui é o controle do sistema. Aqui eu tenho um TPS separado. Porque como nessas motos de baixa é híbrido, é IAT, TPS e MAP junto. Nas motos de média são separados. Aqui eu tenho um TPS. Aqui eu tenho um sensor de velocidade do Arronet. Que é parecido com o sensor de velocidade de ABS das motocicletas. O de ABS só é mais fininho. Aqui é o híbrido separado. É o mesmo desse aqui, mas você está vendo ele fora. Aqui eu tenho o TPS, que é a parte da borboleta do acelerador. Aí é o mesmo, só que desmontado. Desmontado, isso. Aqui eu tenho o MAP e aqui eu tenho o IAT. O IAT é a temperatura do ar. Então é um sensor híbrido que ele termina sendo separado no sistema. Mas o que é que acontece? Tem que ter muito cuidado na hora da higienização. Você tem que manter o padrão, trocar umas guarnições que ele vem. E não pode lavar esse componente. Você tem que higienizar ele a seco. Porque se você lavar e ele penetrar qualquer líquido, vai gerar problemas no sistema. Nem aqueles limpa contato? Não, porque termina acumulando na parte interna. O limpa contato é para você limpar partes externas. Então tipo assim, aqui dentro mesmo no MAP ele tem uma membranazinha. Se entrar um produto, termina atrapalhando a leitura dele e danificando. Isso é importante. É muito importante. Só porque tem limpa contato. E se eu ver gente lavando, colocando isso aqui em submerso, tem que ter muito cuidado. Então todas essas técnicas, eu já iniciei na teoria, já passei para o pessoal hoje. A partir de amanhã vamos fazer os testes no sistema de injeção eletrônica. Vamos usar os equipamentos também. Eu estou com um scanner aqui, que é um tablet. Pois é, esse scanner é legal. Isso. É o tablet, o OBD está. Eu tenho todos os parâmetros na palma da minha mão. Eu consigo identificar a porcentagem de álcool que está em uma motocicleta, só através de cliques com ele aqui. Então tem muitas estratégias. A vantagem é que eu consigo verificar 3, 4, 5 parâmetros em um momento só. Porque ele me entrega na tela. Porque se eu for olhar para uma sonda, um MAP e um TPS, se eu ficar clicando, passando por tela em alguns equipamentos, vai gerar dificuldade. Então eu consigo olhar 3, 4 testes de uma vez só. Então entrega agilidade. Qual a marca desse produto? Esse é o OBD Star. Me fala um pouco desse produto, a importância de estar com um equipamento desse. É um equipamento aqui, que o pessoal não precisa trazer, né? Isso. Aqui do MPL. Eles estão testando com todos os nossos equipamentos. Então a importância de ter um equipamento desse é você ganhar tempo. Porque você consegue fazer a leitura de parâmetros, você consegue verificar se tem defeito passado. Ah, o cliente está viajando, acendeu a luz de injeção e apagou. É normal, quando você chegar na loja, você vai entrar no sistema da motocicleta com o scanner. Você pode mostrar só como é que é a conexão dele? Deixa eu ver se ele está ligado. Tá. A ligação através da cabo normal. Eu consigo colocar o pendrive, salvar e mandar para o cliente. E consigo emparelhar ele também na TV. Tem o botãozinho para ligar. Esse cabo é o que vai para a motocicleta, que é o principal. Aqui é o USB, coloco o pendrive. E se eu não quiser usar o computador para olhar o manual de serviço, eu posso botar aqui e usar. E eu entro na internet normal. É um tablet. Então ele é Wi-Fi também. Ele é Wi-Fi. Você consegue fazer todas essas funções. Então, tipo assim. Ah, estou com a motocicleta, eu preciso olhar um valor no manual de serviço. Coloco o pendrive e já uso aqui. Mesmo que não tenha uma TV, ele consegue ver tudo pela tela. Ele consegue ver tudo pela tela. A tela é grande, tá, gente? Isso. E emparelhando na TV, fica uma maravilha. E o legal é que ele é todo emborrachado, feito para resistir uma queda. Para resistir uma queda. É para trabalho mesmo. Isso aqui é emborrachado. Então é para você trabalhar. Tem que ter cuidado só com a parte da ventilação. Porque às vezes o pessoal pega ele, deixa em cima de uma mesa, ele não circula a ventilação. É uma baita ferramenta. E se acontecer isso, ele entra em proteção. Legal. O que mais? Vamos lá, professor. O que mais você tem aqui? Aqui. Isso aqui o que é? Curiosidade minha. Aqui é um teste de temperatura. Para você verificar a temperatura dos componentes. Sensores, você está medindo a resistência. Você precisa saber a temperatura dos componentes elétricos, que é muito fundamental. Aqui eu tenho um teste específico de bateria. Porque bateria não é só a voltagem. O pessoal está acostumado a medir só a voltagem com o multímetro. Você falou uma coisa legal na live. Lembra? Sim. Que a galera, muitas pessoas comentaram e você disse que é o ponto-chave na hora de escolher uma bateria. Isso. É o CCA, que é a capacidade de partida. Fala um pouco disso, professor. Então, você tem que ter muita atenção, porque quando você vai comprar uma bateria, não é só a tensão, não é só a amperagem. Você tem que saber o CCA dela, que é a capacidade de partida. Então, tem que ter atenção com isso. Porque de uma motocicleta popular, uma Titan, para uma scooter, ela muda muito. Por quê? A scooter não tem o motor de partida. Ela funciona por indução. Então, ela precisa de uma bateria com CCA mais alta. É como se fosse um carro no popular, um Gol, para um Atoro. A bateria vai parecer o tamanho, mas a capacidade de partida é totalmente diferente. Eu só vou conseguir identificar com esse teste. Eu vou ver a resistência da bateria. É a parte fundamental. A voltagem que eu analiso na bateria não é tão interessante que nem a resistência. Eu tenho aqui também um teste de compressão do motor. Depois de testar o sistema da motocicleta, a bateria, eu vou testar a compressão do motor. Porque a compressão do motor é muito fundamental. Você analisar essa compressão para você ver os outros parâmetros. Porque não adianta uma moto estar com a compressão ruim, o motor queimando óleo, uma válvula escapando, você querer extrair parâmetros do sistema de injeção. Não tem como. Não tem como. Então, já começou a fazer um diagnóstico errado. Depois, você pode verificar o teste de pressão de bomba. Eu vou verificar a pressão e o outro relógio, que é a vazão da bomba. Então, também tem dois testes. São dois testes que você faz na bomba da motocicleta. Como tem um teste de amperagem, tem um teste de voltagem. Tudo isso você tem que fazer. Você tem que saber se o sistema está alimentando 100%. Agora, eu estou vendo que temos aqui uma moto para vocês fazerem o teste prático. Como é o teste prático aqui, professor? Nessa motocicleta, a gente já começa a entrar com o sistema. Nela, nós testamos toda a parte do sistema de carga, ignição e o sistema de injeção eletrônica nós vamos testar amanhã. Ainda não desmontou, né? Não, ainda não desmontou. Essa rola vai ficar para amanhã, né? Essa vai ficar para amanhã, porque nós vamos entrar com uma motocicleta injetada e a gente começa do zero. Estou mostrando a eles uma motocicleta carburada, mas que ela tem os componentes eletrônicos, tanto de carga como ignição. Essa é a da boa, Fih. Isso. Essa é a da boa. Essa é a Bróis mesmo, 150. Isso, a Bróis 150. Essa é a da boa. E aí, o que é que acontece? O aluno fez uma transformação, mas amanhã nós vamos entrar com uma motocicleta injetada, tanto uma phaser como uma motocicleta da Honda. Agora, só uma observação. Cara, que legal. De quem é essa moto de um de vocês aqui? Tá ali fora. Caraca, velho, que legal. Olha isso aqui. É o desenvolvimento, a solda. Caramba, que legal. A motocicleta dele é bem conservada, bem conservada mesmo. Tá linda. É porque essa moto eu tenho um carinho pela 150, cara. A 150 é uma baita moto. Não, eu imagino, imagino. É uma baita moto. Uma baita motocicleta. E lembrando que hoje é o primeiro dia, então vai até o domingo. Isso, vai até o domingo. E aí, vamos lá. Amanhã vocês vão desmontar, fazer todos... Você vai criar problemas pra galera... Isso, nós vamos simular defeitos. Tenho peças ali que eu já trago justamente pra isso. Peças com defeito pra gente colocar. Eles preenchiam o checklist. Eu vou pegar o checklist pra vocês darem uma olhadinha. Porque com esse checklist, não tem como você não achar o defeito da motocicleta. É um checklist que eu desenvolvi. Você tinha comentado no nosso bate-papo. Isso, eu comentei no bate-papo. A importância de fazer o checklist, né? E todos os testes de bateria, as avarias que nós encontramos com o scanner, depois entra na parte de injeção eletrônica. Eu não coloco na sequência porque eu tô explicando o pessoal. Mas o que eu entrego a eles é na sequência do diagnóstico. Porque você tem início, meio e fim. Não tem como não achar o defeito na motocicleta. Aquela situação que os mecânicos que não tem conhecimento técnico falam. Já fiz de tudo na moto e não resolveu. Mas não seguiu o checklist. Mas não seguiu o checklist. E eu lembro a turma lá no chat. Eu tô tomando muito como base porque aquele bate-papo foi legal. Foi interessante. Quando você falou checklist, todo mundo checklist. Isso. Tem que fazer o checklist. Tem que fazer o checklist. Tem que fazer o checklist. Porque isso é básico pra quem trabalha na oficina. Justamente. Se não segue um checklist. Você tem isso quando o avião pousa. Você falou isso, inclusive. Falei isso, hein. Vou dar um pouco desse exemplo aí do avião quando pousa. O cara vai lá. Cada pouso. Cada vez que o avião ele pousa, tem o checklist. Tem o checklist padrão. E o que é que acontece? Inclusive, na nossa turma, nós estamos hoje com o mecânico de aviação. Ele veio conhecer o sistema da motocicleta. Ele conhece de eletrônica, mas o passo a passo. Então, quando eu comecei a falar do checklist, ele falou. É o que nós usamos na parte da aviação. Toda vez que o avião pousa, você tem que usar o checklist pra preencher o sistema. Porque vocês podem analisar que a questão da aviação é 100% de defeito zero. É uma raridade falar que houve um problema mecânico ou eletrônico na aviação. E se tiver um problema, tem redundância, né? Tem redundância, tem suportes, tem componentes extras que estão lá pra conectar. Como a própria motocicleta hoje, ela tem estratégias. Na deficiência de um sensor, entra em estratégia o módulo, cria aquele determinado... Ah, então tem também a redundância? Tem estratégias. Tem estratégias que consegue... Às vezes o pessoal fala, a motocicleta tá falhando, falhando, mas não me deixou na mão. Isso é uma técnica, uma segurança da própria fábrica. Porque se chegar a parar de vez, pode ser um problema fatal. Então tem métodos, tem segurança também. Júlio da Futura Motopeças. Júlio, queria que você aproveitasse aqui esse momento pra contar um pouco da sua experiência aí com o professor Joab no curso. E por que você decidiu fazer esse curso aqui na MTL Tech? É, experiência ótima. É, um grande dia de aprendizado. Esses três dias aí eu vou absorver tudo que eu tenho que absorver. Pra pôr em prática e dar um diagnóstico e um conforto melhor pros clientes, né? Poder levar soluções mais rápidas e práticas. Onde é que fica a Futura? Fica na Suburbana. Então, lá na Suburbana tem muita... A galera que tem as motos com maior fluxo de peças. A galera roda muito de moto na Cidade Baixa, na Suburbana. Tem muito fluxo de moto ali. E sua oficina, você percebe a necessidade de trabalhar e ter o conhecimento da parte elétrica? Porque, particularmente, a maior dificuldade que eu tenho é de ter um mecânico que entenda de elétrica. E é esse o motivo? Sim, com certeza. E aí, qual a necessidade que você percebe do seu público, dos seus clientes? É, temos um grande público de motos de baixa cilindrada, 160, e que dá muito problema de injeção, certo? Mas é por causa de combustível? Combustível, é, exatamente. Mas aí você consegue, você quer realmente aprimorar esse conhecimento de ter um diagnóstico rápido, é isso? Tem um diagnóstico rápido, pra poder trazer solução mais rápida, né, tanto pra procurar o tipo de loja, com certeza. E aí, o que você achou da aula? A parte teórica inicial, você teve uma aula inicial com os dispositivos, o que você achou? Você absorveu muita coisa? Com certeza, eu consegui entender certas coisas que ainda tinha dúvida, e descobri que com a ferramenta adequada eu posso fazer muito mais. E aí, em breve, não sei se o professor Joab já mostrou as marcas, os modelos, ele sempre fala que deixa pra comprar depois, os multímetros, os componentes, depois do curso. Depois do curso. Você tá percebendo isso? Eu sei que é o primeiro dia, mas você já tá percebendo essa diferença? Sim, eu percebi. Eu percebi porque depois do curso eu vou saber qual é a minha necessidade, certo? De ter um equipamento ideal, certo? Pro meu uso do dia a dia, e que eu não compre algo que fique empatado, né? E você acaba tendo maior rentabilidade no seu negócio, né? Júlio, obrigado, cara. De nada. Valeu, futura motopeças. Motopeças, né? Você trabalha com peças e manutenção também. Exato. Valeu, fica na suburbana. Valeu. Rapaz, eu soube que você é o proprietário daquela beldade ali. Eu mesmo. Bross 150. Essa é a Bross. 2008. Carburada. Rapaz, e você fez... Quem que fez aquele escapamento ali? Aquele escapamento? Ficou lindo, cara. Ficou na internet. Ficou na internet. Ficou lindo, cara. A moto tá massa. Como é que ela tá? Você tá com ela desde zero ou...? Não, não. Você é muito jovem. Não, não. Desde zero, não. Ela é 2008. Mas tá com quantos quilômetros? 54 mil. 54 mil. Eu acho que ela é toda. Tá linda, gente. Eu mostrei pra vocês logo antes que eu fiquei... Ali chamou minha atenção porque eu gosto da 150 e a carburada, você sabe que é a melhor, né? Carburada é a melhor. Então me fala aí. Se apresente aí pra galera. Quem é você? Além de dono da moto mais legal e durável pra caramba, que essa moto é boa, você trabalha aonde, meu filho? Lucas. Meu nome é Lucas, né? Trabalho na oficina Motocar, sou Sebastião do Passé. E você tá aqui pra pegar mais conhecimento? Isso. Aprender mais. Sempre desenvolver mais, né? E é bom. Sempre tá buscando conhecimento, que é indispensável. Hoje em dia, cada vez mais, tá avançando em questão de motos, tudo isso. E você faz a manutenção na sua moto também? Eu mesmo. Me conta aí, mesmo com sua moto, o que eu achei legal, que o professor Joab, ele falou que mesmo sendo uma moto carburada, tem muita coisa ali pra sacar de elétrica, né? E o que você já aprendeu ali que você... Precisa entrar em detalhes, não é? Se você já teve alguma coisa ali que você... Poxa, eu não sabia disso, cara. E que você aprendeu na aula teórica ali dos multímetros. Aquilo ali já é uma mão na roda pra você diagnosticar, né? Sim, sim, sim. Tem uma questão mesmo que a gente descobriu hoje, que eu já tinha noção do que era, mas eu acabei descobrindo mais aprofundado, né? Que é a questão do estator, mas também tem a questão do volante do magnético, que ele tá já danificando, já tá chegando no seu limite de uso. Aí vai ser necessário trocar, tudo certo. E aí você já consegue ter o diagnóstico? Isso aí. Você já consegue perceber, depois desse curso, quando o magnético já tá indo pro saco? Já dá pra ter essa noção? Fazendo os testes que ele mesmo passou pra gente. tudo certinho, aí a gente já consegue identificar, já facilita muito, né? É legal, né, cara? E ainda vai ser fazendo na sua moto, cara. E aí é o seguinte, tudo isso converte em grana, em rapidez na hora de você fazer o diagnóstico. É uma coisa que eu sempre falo, uma das coisas mais difíceis, Lucas, hoje, é achar um mecânico que entenda de eletroeletrônica. É muito difícil pra gente que tem moto, que quer deixar a moto, não interessa qual é a cilindrada, qual é a potência da moto. O cara, quando ele tem um problema elétrico e o mecânico não sabe, ele coça a cabeça, ele não sabe o que faz. Esse é o motivo de você estar aqui no MTL Tech? Exatamente, sempre buscando conhecimento e aprimorar cada vez mais, porque hoje em dia o mercado de moto só tá evoluindo. Então se a gente ficar parado... Chegando na parte, você viu ali a evolução das bobinas, né? Exato. Aquelas bobinas com fio e agora são bobinas mais parecidas com bobinas de carro. Exato. E aí você já vai estar apto pra mexer com moto de média alta também, porque você tá aprendendo aqui também a mexer até com o ECU dessas motos, né? E diagnosticar os sensores também, né? Isso aí, isso aí. Sempre... Lucas, obrigado. Parabéns pela motoca, cara. Parabéns, viu? Obrigadão. Valeu. Israel! E aí, seu Israel? Da onde você é, Israel? LF Motos. Onde é que fica? Fica em Laude Fritas, Cají. Inclusive, me disseram que sua oficina é boa, cara. Me falaram, eu vou pra lá, eu vou lá fazer... Uma das melhores da cidade. Então, me falaram que sua oficina é muito boa e me disseram pra eu ir lá. Então em breve vou estar lá na sua oficina. E é o seguinte, eu vi que você tá muito tímido, você tá... Ô, professor! Professor, por favor. Seu Israel, ele disse que não era pra fazer pergunta difícil. Vamos fazer aqui uma sabatina com ele, professor? Só do que foi abordado hoje. Não, sacanagem. Israel, prazer em você ser aqui, cara. Obrigado, velho. Me fala aqui, pra LF, qual a importância de você tá aqui no curso do professor Joab, aqui no MTL Tech. Tá curtindo a estrutura? Tô, sim. Fala um pouquinho pra galera aqui. É, a LF é assim, nós já temos um conhecimento, mexer com injeção eletrônica, aí ele trouxe nós pra cá pra nós ficarmos mais profissionais e agilizar as entregas de serviço mais rápido dos clientes. E faturar, né? A moto não pode ficar parada. E aí, o que você tá achando da estrutura? Depois a gente vai falar mal do professor aí. Vai falar da estrutura, o que você achou. Você não precisou trazer nada, né? Nada. Somente aí, pra absorver o conhecimento. Mas fala um pouco, o professor Joab é maravilhoso, a gente faz essa zoeira com ele, mas é um professor maravilhoso. Você achou legal a parte teórica? Porque ele dá várias dicas de ferramental, multímetro. Fala alguma coisa assim, eu já perguntei até pros outros colegas, o que eles acharam assim de diferencial, alguma coisa que eles não imaginavam. Não precisa entrar muito em detalhe, mas o que você achou da aula teórica? Isso faz diferença na sua decisão de comprar um equipamento, por exemplo? Faz, faz, sim. Ele, assim, tirando nossas dúvidas, né? Todas as perguntas que nós fazemos, ele vai lá em cima, vai lá e responde tudo certo, tirando nossas dúvidas. E a aula teórica com o ambiente climatizado, você ficou lá de boa, né? Porra de manhã, nós chegou fazendo o maior frio. Muito bom. E na estrutura também, né? Fecha a porta, vocês estão lá na parte teórica, geladinho lá com ar-condicionado. Eu já tava fazendo frio, mas eu não sei se você quer ver. Tem que aumentar a temperatura. Que legal, cara. E a parte de equipamento também, que você não precisou trazer nada, né? Então você tá com os leitores pra você poder fazer todo o diagnóstico. E aí, o que você vai levar de conhecimento pra sua oficina? A parte que eu vou levar de hoje foi sobre baterias, né? Ele deu o diagnóstico de bateria sobre marca, as marcas de bateria. É, saber escolher a bateria. É, a bateria. Tem alguns detalhes que ele ensina, que ele já conversou comigo também, de saber escolher a bateria pra não pegar uma bateria já bichada, né? Ele falou isso também, né? Ele já falou, as baterias nossas já vem com problema, né? E ele já dá aquela manha de você. E aí serve pra você aí, ó. Você, mecânico. O professor Joab, nesse curso, ele dá a dica de como você evitar comprar uma bateria que já tá... Já tá... Não tá 100%, né? Ele dá essa dica, né? Não tá 100%. Não vamos contar, não, porque o pessoal tem que vir pra cá. Valeu, meu querido. Obrigado, viu? Professor, vamos lá. Convido aqui o pessoal. Só vou mostrar de novo a bancada. Claro que nós vamos ter outros cursos, outros cursos, inclusive esse mesmo, o Futuramente. Isso. Mas eu quero mostrar antes toda a estrutura do MTL Tech. Tudo isso aqui, gente, é o MTL. Vocês têm todo esse ferramental, tudo aqui disponível. O professor Joab, ele tem toda essa estrutura à disposição. Sempre tem todo o curso aqui no MTL. Tem motocicleta pra você poder fazer o teste prático. Os professores são os mais qualificados, assim como o professor Joab e outros. Eu queria que você convidasse as pessoas que estão assistindo pros próximos cursos. Vai ter outro curso desse, mas falando de forma muito genérica, a importância de quem precisa ter o conhecimento e também de renovar seu conhecimento, tanto na parte elétrica, eletrônica e na parte mecânica. Porque tem outros cursos que virão no segmento de mecânica de motocicletas e elétrica. Isso. E é só que você falasse pra galera, obviamente que esse curso não dá mais pra galera fazer, porque tá rolando, mas outros virão. Outros cursos. Como nós vamos ter também cursos específicos só de diagnóstico. Vamos ter cursos de motores, de manutenção. Então falando desse curso, você vai aprender multímetro, sistema de carga, sistema de ignição, ingressão eletrônica, uso de equipamentos e diagnóstico. Nesse treinamento. Então é um treinamento que você vai desenvolver, é um treinamento pra você que já trabalha na área, você que quer se especializar. Porque com as inovações da eletrônica, cada vez mais, hoje você tem que conhecer. Porque se você não conhecer, nem o checklist você consegue preencher. É onde você vai ter dificuldade e vai terminar perdendo tempo no serviço. Como a gente fala, tempo é dinheiro. Professor, muito obrigado. E até a próxima. Próximo curso que você tiver aqui, eu espero que seja um curso também tão relevante quanto esse, porque hoje, como eu disse, uma das coisas mais difíceis é encontrar um mecânico que tenha um conhecimento mais profundo sobre eletroeletrônica. Justamente. Muito obrigado mesmo, pessoal. Vou aguardar vocês nas próximas turmas. Quem tiver dúvida, pode acompanhar as lives, os comentários de Chico, que nós estamos conectados e vai ter muitos treinamentos. Muitos mesmo, em outras áreas também. Então, se você quer conhecer, quer saber como tudo funciona, quer conhecer os equipamentos, porque como eu sempre falo, um equipamento que você compra errado, gera prejuízo para dentro da oficina. Porque você vai perder tempo e você não vai usar essa ferramenta 100%. Então, isso serve para um scanner, uma bomba, um teste de bateria, qualquer componente. Então, um treinamento, como o pessoal já falou hoje pela manhã, já começou a se pagar porque eu estou com X ferramenta errada. Já começou a me dar uma resposta exata porque eu não preenchi o checklist. Então, olha porque eu não achava o defeito. Aí você vê, olha, você está vendo porque eu não achava o defeito? Você está vendo porque eu demorei naquela moto uma semana? Teve um que passou uma semana com a moto. E o problema era um problema básico, que foi uma das primeiras coisas que a gente comentou na sala de aula pela manhã. Obrigado, professor. Valeu. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.